Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender uma forma muito fácil de nós contarmos objetos dentro de uma imagem, apenas clicando em cima dela. Para quem não assistiu as outras aulas, assistam aí, a gente tem muitas aulas interessantes e importantes sobre análise de imagens usando esse pacote SP Image. Então, iniciando, nós vamos utilizar a função Library para ativar o pacote, o SP Image, lembrando que a gente já ensinou como testar esse pacote em aulas anteriores. E a gente vai utilizar uma função chamada pickCount. Antes disso, nós vamos abrir uma imagem, então vou abrir uma imagem aqui do próprio banco de dados, banco de exemplos aqui do pacote. Então, vou escrever aqui, exemplo, image, isso. E nós vamos abrir o exemplo de número 3, ok? Vou colocar aqui em M, porque é um objeto chamado em M, igual a ler, underline, imagem, é X, plot igual a verdadeiro, para a gente ver a imagem. Nós temos aqui essa imagem. Em outras aulas, a gente vai ensinar como que a gente consegue fazer essa contagem de forma automática, né? De forma que o próprio contador vai conseguir vir aqui e falar quantas folhas que a gente tem dentro desse objeto. Então, a gente vai ver outros exemplos de contagem. Mas essa daqui é muito fácil, porque a gente só vai clicar em cima da imagem. Então, eu vou utilizar uma função chamada pickCount. Vou colocar o nosso objeto aqui dentro, que é o IN. Eu vou executar, né? Agora é só vir aqui e ir clicando dentro de cada um, sobre cada um dos nossos objetos, que vai aparecer aqui quantos objetos que a gente tem. Isso facilita muito, né? A nossa contagem visual de objetos dentro de uma imagem, a fim da gente não se perder, né? Então, como eu falei, mais pra frente a gente vai aprender a fazer isso de uma outra forma, de uma forma automática, mas em algumas situações é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais útil fazer a contagem dessa forma, né? Aqui eu já pulei dois objetos, então eu vou clicar aqui e ser um dos objetos que eu pulei. Ótimo. Então, a gente tem aqui 29 folhas. E pra finalizar, a gente tem que clicar aqui em onFinish, né? Senão a gente fica aguardando a gente clicar, né? Em algum lugar. Então, vou aqui em finalizar. Ele apresenta aqui pra gente o nosso nome de objetos e ainda fala quais são as coordenadas no eixo X e no eixo Y. Só acrescentando, eu já utilizei essa função em outras versões do RStudio e estava dando alguns problemas. Eu acabei voltando pra uma versão anterior, né? Aí o problema não é nem do pacote e nem do R. Era um problema do RStudio. Só pra vocês acompanharem, essa versão que eu estou utilizando aqui agora, seria essa versão 1.4.1106, né? Então, com essa versão aqui funciona direitinho. Então, se vocês clicarem no lugar e o número aparecer em outro, pra vocês quiserem corrigir esse problema, instala essa versão aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se inscrever no canal. Um abraço. Se inscrever no canal.